Galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Ronald do CDC e hoje vou falar uma super dica, tá? Pra vocês aí que estão pensando ou então já tem algum celular com tela Super AMOLED ou então OLED. Vocês tem que tomar muito cuidado, gente, com essas telas, tá? Elas são lindas, elas são as mais bonitas, tá, gente? Não tem tela superior a elas, não. Elas são as telas mais perfeitas, cara. A LCD IPS, coitado, não chega nem perto. Mas a LCD IPS tem suas vantagens. E AMOLED e OLED, elas têm uma grande desvantagem que muita gente não fala. Então, antes de comprar um celular com AMOLED ou OLED, pense duas vezes a partir de hoje. Vocês podem ver que a tela LCD, ela continua acesa. Então, assim, gente, muitas pessoas criticam essa tela por ela ficar acesa, continuar acesa e tal, né? Mas, olha pra vocês verem o AMOLED. E ambos estão no brilho máximo, tá, gente? Estão no brilho máximo, os dois celulares aqui. Então, o AMOLED, ele é preto, 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 tá? O LCD, no caso, o IPS LCD, ele é meio esbranquiçado, cara. É bem feinho, né, no escuro. Mas a tela AMOLED, se você ficar usando ela durante muito tempo, o mesmo papel de parede, na questão, tá vendo a bateria aqui, o símbolo da bateria, essas coisas aqui em cima, não importa o modelo do celular, tá, gente? Você não deve ficar deixando a barra de status sempre assim, sabe? Porque aquilo ali dá contraste e isso marca a tela. É isso que eu tô mostrando pra vocês aí. Os botões também, gente, você tem que tirar fora, tá? Porque acaba ficando marca de botão. Você tem que tirar os botões. Como os botões são sempre brancos, os botões aqui, ó, de voltar, apertar, mudar de um aplicativo pro outro, como eles são brancos, eles marcam também com o tempo, tá? Muita gente já viu isso aí. Mas, essas marcas, gente, elas não saem mais, tá? Não saem mais. Blurin não tem como tirar. Isso aí só se você trocar a tela. E as telas da AMOLED e OLED são muito caras, tá? O AMOLED, na verdade, é uma tela que consegue interagir os pixels entre um e outro. Só pra vocês terem noção. Onde tem pixels preto, eles estão desligados. Só os que tem cores, né, cores vibrantes, que ficam acesos. Só que isso aqui, ó, se você deixar muito tempo, essa marca aqui, ó, esses peixes, se você deixar um ano, por exemplo, papel de parede, três meses, quatro meses, costuma marcar e não sai mais, tá? Então, dá essas marcas que vocês estão vendo aí. Ah, da mesma forma, a bateria e o papel de parede é sempre ficar mudando. É bom sempre ficar mudando. Olha que chatice. Você tem que ficar mexendo nessas coisas com o tempo, tá? O Super AMOLED tem essa frescura e o OLED também, tá? Isso também dá em televisão. Não é só em celular, não, tá, gente? Em computador e em televisão também costuma dar isso. Sabe aquele slogan da Globo? Aquilo ali que sempre fica ali, por exemplo, da Record, SBT, aquele slogan que fica no canto? Aquilo ali costuma marcar também a tela, tá? Então, como vocês estão vendo aí que eu estou mostrando para vocês, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? É só um alerta mesmo que eu queria deixar para vocês. Já o LCD, ela é uma tela assim, esbranquiçada, mas você não precisa ter esses cuidados não, tá? LCD não dá burring, tá? Porque é uma tela que acende inteira, né? Por inteira. Então, de cara vocês conseguem ver a diferença gritante entre um e outro. Então é isso, pessoal. Se você conhece alguma pessoa que tem celular com essa tecnologia de tela, AMOLED ou então OLED, AMOLED, avisa para essa pessoa, tá, gente? Ela deve ter cuidado, porque não é simplesmente comprar o celular e ficar usando ali. Você tem que ter cuidado com essa tela, tá? E porque se ela estragar, como eu fiz no vídeo, se ela estragar, já era, cara. Não vai atrapalhar o desempenho do celular, mas vai ficar uma estética bem feia, viu? Então, se você gostou do vídeo, vai deixando um like e se inscreva no canal, caso você quiser acompanhar. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.